1 Pedro, capítulo 5 Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Abitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo, e o teu juízo como meio-dia, como meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Não existirá. Olharás para o seu lugar, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. E não aparecerá. Mas os mansos, mas os mansos herdarão a terra, herdarão a terra, e se deleitarão, e se deleitarão na abundância de paz. Na abundância de paz. Paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Ele range os dentes. O Senhor se girar dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, e arraxaram da espada, e armaram o arco, para derribarem o pobre, e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. pois os braços dos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, se quebrarão, mas o Senhor, mas o Senhor sustém os justos, sustém os justos. O Senhor conhece os dias, o Senhor conhece os dias dos retos, e os dos retos, e a sua herança permanecerá, e a sua herança permanecerá para sempre, para sempre. Não serão envergonhados. Salmos 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos, e para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos, para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça, misericordioso e compassivo ao Senhor, tardio em irar-se, e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para fazer saber os filhos dos homens, as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mentimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor, e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor. Toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmos 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso ao louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus. Sobre a harpa, Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta, o que envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus status e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Salmo 65 A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém, tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, singido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os volteiros os singem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Zacarias capítulo 2 Tornei a levantar os meus olhos e vi e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, Para onde vais tu? E ele me disse, Vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor e para glória estarei no meio dela. Ah! Ah! Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegre-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo e habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Oséias, capítulo 13 Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, Os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, Como ursa roubada dos seus filhos os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes dos quais disseste Dá-me rei e príncipes. Deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruta entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará os tesouros de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Isaías, capítulo 61 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Olhe de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Afim de que se chamem árvores de justiça. Plantações do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. Odeio o que foi roubado oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías, capítulo 40 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. Toda carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. Eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Salmo 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti a tempo de Te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a Ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmo 80 Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz-lhe resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz-lhe resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende do céu, se vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti está queimada pelo fogo. está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim, nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Efésios capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpesas, nem tolices, nem zombarias que não convêm. Mas antes, ações de graças. Por que bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. por isso, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Lucas capítulo 12 Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que há vez de responder, nem do que há vez de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. e propôs-lhe uma parábola dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. e disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que há vez de comer ou que há vez de beber e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se singirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados como são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estái vós também preparados, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. E começar a espancar os criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe e separá-lo a e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso. Importa porém que seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando, que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Amém. Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Como a verdura. Confia no Senhor, e faze o bem. Abitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, e ele o fará. E ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão que os malfeitores serão desarraigados, desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão no Senhor, herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não pouco, e o ímpio não existirá. Não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, e arracharam da espada, e armaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão. Se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Salmos 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça, misericordioso e compassivo ao Senhor. Tardio em irar-se, e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para fazer saber os filhos dos homens, as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mentimento a seu tempo. Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor, e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor. Toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmos 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso ao louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta, o que envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. O que dá à neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus status e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Salmo 65 A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém, tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, singido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Inches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os volteiros os singem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Zacarias capítulo 2 Tornei a levantar os meus olhos e vi e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, Para onde vais tu? E ele me disse, Vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe, Corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor e para glória estarei no meio dela. Ah, ah, fugir agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegre-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo e habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Oséias capítulo 13 Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão. Como leopardo espiarei no caminho. Como ursa roubada dos seus filhos os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes dos quais disseste Dá-me rei e príncipes. Deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará os tesouros de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Isaías, capítulo 61 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. Odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías, capítulo 40 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. Toda carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, Eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os volteiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura, não sabeis? Porventura, não ouvis ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacob, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Salmo 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmo 80 Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz-e resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz-e resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide e a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim, nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faz-lhe resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Efésios capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpesas, nem tolices, nem zombarias que não convêm. Mas antes, ações de graças. O que bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Lucas capítulo 12 Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temer. não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem as sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que a vez de responder, nem do que a vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis pois que a vez de comer ou que a vez de beber e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. não temais ó pequeno rebanho porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estái vós também preparados, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe e separa-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso. Importa porém que seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se. cuidais vós que vim trazer paz à terra não vos digo mas antes dissensão porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha a filha contra a mãe a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra e dizia também a multidão quando vedes a nuvem que vem do ocidente logo dizeis lá vem chuva e assim sucede e quando assopra o sul dizeis haverá calma e assim sucede hipócritas sabeis discernir a face da terra e do céu como não sabeis então discernir este tempo e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo quando pois fores com teu adversário ao magistrado procura livrar-te dele no caminho para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te lance na prisão digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo primeira pedro capítulo 5 aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar apacentai o rebanho de Deus que está entre vós tendo cuidado dele não por força mas voluntariamente nem por torpe ganância mas de ânimo pronto nem como tendo domínio sobre a herança de Deus mas servindo de exemplo ao rebanho e quando aparecer o sumo pastor alcançareis a incorruptível coroa da glória semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos ancianos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão bramando buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória depois de havermos padecido um pouco ele mesmo vos aperfeiçoe confirme fortifique e estabeleça a ele seja a glória e o poderio para todo sempre amém por Silvano vosso fiel irmão como cuido escrevi brevemente exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes a vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus amém Salmo 37 não te indignes não te indignes por causa dos malfeitores por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade a iniquidade porque cedo serão porque cedo serão ceifados como a erva conceifados como a erva e murcharão como a verdura como a verdura confia confia no Senhor e faz confia no Senhor e faz o bem faz o bem habitarás na terra habitarás na terra e verdadeiramente e verdadeiramente serás alimentado e serás alimentado deleita-te também no Senhor leita-te também no Senhor e te conceder e te concederá os desejos os desejos do teu coração do teu coração entrega entrega o teu caminho ao Senhor teu caminho ao Senhor confia nele confia nele e ele o fará e ele o fará e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia como meio-dia descansa descansa no Senhor e espera nele espera nele não te indignes por não te indignes por causa daquele que prospera por causa daquele que prospera em seu caminho por em seu caminho por causa do homem que executa por causa do homem que executa astutos intentos astutos intentos deixa a ira e deixa a ira e abandona o furor e abandona o furor não te indignes não te indignes de forma alguma de forma alguma para fazer o mal para fazer o mal porque porque os malfeitores serão que os malfeitores serão desarraigados desarraigados mas aqueles que esperam mas aqueles que esperam no Senhor herdarão no Senhor herdarão a terra darão a terra pois ainda pois ainda um pouco e o ímpio não pouco e o ímpio não existirá não existirá olharás para o seu lugar olharás para o seu lugar e não aparecerá e não aparecerá mas os mansos mas os mansos herdarão a terra herdarão a terra e se deleitarão e se deleitarão Na abundância de paz O ímpio maquina contra o justo E contra ele ranja os dentes O Senhor se girar dele Pois vê que vem chegando o seu dia Os ímpios puxaram da espada E armaram o arco Para derribarem o pobre e necessitado E para matarem os de reta conduta Porém a sua espada lhes entrará no coração E os seus arcos se quebrarão Vale mais o pouco que tem o justo Do que as riquezas de muitos ímpios Pois os braços dos ímpios se quebrarão Se quebrarão Mas o Senhor sustém os justos O Senhor conhece os dias O Senhor conhece os dias dos retos E a sua herança permanecerá para sempre Não serão envergonhados Salmos 145 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia te bendirei E louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza é insondável Uma geração louvará as tuas obras A outra geração E anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo ao Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para fazer saber os filhos dos homens As tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E lhes das o seu mentimento a seu tempo Abres a tua mão E fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor Em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor De todos os que invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor E o salvará O Senhor guarda a todos os que o amo Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor Toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Salmos 147 Louvai ao Senhor Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus Porque é agradável Decoroso ao louvor O Senhor edifica Jerusalém Congrega os dispersos de Israel Sara os quebrantados de coração E lhes ata as suas feridas Conta o número das estrelas Chama-as a todas pelos seus nomes Grande ao nosso Senhor E de grande poder O seu entendimento é infinito O Senhor eleva os humildes E abate os ímpios até a terra Cantai ao Senhor em ação de graças Cantai louvores ao nosso Deus Sobre a harpa Ele é o que cobre o céu de nuvens O que prepara a chuva para a terra E o que faz produzir ervas sobre os montes O que dá aos animais O seu sustento E aos filhos dos corvos Quando clamam Não se deleita na força do cavalo Nem se compraz nas pernas do homem O Senhor se agrada dos que temem E dos que esperam na sua misericórdia Louva, ó Jerusalém, ao Senhor Louva, ó Sião, ao teu Deus Porque fortaleceu os ferrolhos Das tuas portas Abençoa os teus filhos dentro de ti Ele é o que põe em paz os teus termos E da flor da farinha te farta O que envia o seu mandamento à terra A sua palavra corre velozmente O que dá a neve como lã Espalha a geada como cinza O que lança o seu gelo em pedaços Quem pode resistir ao seu frio Manda a sua palavra E os faz derreter Faz soprar o vento E correm as águas Mostra a sua palavra a Jacó Os seus status e os seus juízos a Israel Não fez assim a nenhuma outra nação E quanto aos seus juízos Não os conhecem Louvai ao Senhor Salmo 65 A ti, ó Deus, espero louvor em Sião E a ti se pagará o voto Ó, tu que ouves as orações A ti virá toda a carne Prevalecem as iniquidades contra mim Porém, tu limpas as nossas transgressões Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes E fazes chegar a ti Para que habite em teus átrios Nós seremos fartos da bondade da tua casa E do teu santo templo Com coisas tremendas em justiça Nos responderás Ó, Deus da nossa salvação Tu és a esperança de todas as extremidades da terra E daqueles que estão longe sobre o mar O que pela sua força consolida os montes Singido de fortaleza O que aplaca o ruído dos mares O ruído das suas ondas E o tumulto dos povos E os que habitam nos fins da terra Temem os teus sinais Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde Tu visitas a terra e a refrescas Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus Que está cheio de água Tu lhes preparas o trigo Quando assim a tens preparada Enches de água os seus sulcos Tu lhe aplanas as leivas Tu a amoleces com a muita chuva Abençoas as suas novidades Coroas o ano com a tua bondade E as tuas veredas destilam gordura Destilam sobre os pastos do deserto E os outeiros os singem de alegria Os campos se vestem de rebanhos E os vales se cobrem de trigo Eles se regozijam e cantam Zacarias capítulo 2 Tornei a levantar os meus olhos E vi e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir E eu disse Para onde vais tu? E ele me disse Vou medir Jerusalém Para ver qual é a sua largura e o seu comprimento E eis que saiu o anjo que falava comigo E outro anjo lhe saiu ao encontro E disse-lhe Corre, fala a este jovem Dizendo Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros Por causa da multidão dos homens e dos animais Que haverá nela Pois eu, diz o Senhor Serei para ela um muro de fogo em redor E para glória estarei no meio dela Ah, ah Fugi agora da terra do norte Diz o Senhor Porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu Diz o Senhor Ah, Sião Escapa tu que habitas com a filha de Babilônia Porque assim diz o Senhor dos exércitos Depois da glória Ele me enviou as nações que vos despojaram Porque aquele que tocar em vós Toca na menina do seu olho Porque eis aí Levantarei a minha mão sobre eles E eles virão a ser a presa daqueles que o serviram Assim sabereis vós Que o Senhor dos exércitos me enviou Exulta e alegre-te, ó filha de Sião Porque eis que venho E habitarei no meio de ti Diz o Senhor E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor E serão o meu povo E habitarei no meio de ti E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti Então o Senhor herdará a Judá Como sua porção na terra santa E ainda escolherá a Jerusalém Cala-te toda a carne diante do Senhor Porque ele se levantou da sua santa morada Oséias capítulo 13 Quando Efraim falava, tremia-se Foi exaltado em Israel Mas ele se fez culpado em Baal E morreu E agora multiplicaram pecados E da sua prata fizeram uma imagem de fundição Ídolo segundo seu entendimento Todos obra de artífices Dos quais dizem Os homens que sacrificam beijem os bezerros Por isso serão como a nuvem da manhã E como o orvalho da madrugada Que cedo passa Como folhelho que a tempestade lança da eira E como a fumaça da chaminé Todavia, eu sou o Senhor teu Deus Desde a terra do Egito Portanto, não reconhecerás outro Deus Além de mim Porque não há salvador Senão eu Eu te conheci no deserto Na terra muito seca Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração Por isso se esqueceram de mim Serei, pois, para eles como leão Como leopardo espiarei no caminho Como ursa roubada dos seus filhos Os encontrarei E lhes romperei as teias do seu coração E como leão Ali os devorarei As feras do campo Os despedaçarão Para a tua perda, ó Israel Te rebelaste contra mim A saber Contra o teu ajudador Onde está agora o teu rei Para que te guarde em todas as tuas cidades E os teus juízes Dos quais disseste Dá-me rei e príncipes Deite um rei na minha ira E tirei-o no meu furor A iniquidade de Efraim está atada O seu pecado está armazenado Dores de mulher de parto lhe sobrevirão Ele é um filho insensato Porque é tempo E não está no lugar em que deve vir a luz Eu os remirei da mão do inferno E os resgatarei da morte Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos Ainda que ele dê fruta entre os irmãos Virá o vento leste Vento do Senhor Subindo do deserto E secar-se-á a sua nascente E secar-se-á a sua fonte Ele saqueará os tesouros De todos os vasos desejáveis Samaria virá a ser deserta Porque se rebelou contra o seu Deus Cairão a espada Seus filhos serão despedaçados E as suas grávidas Serão fendidas pelo meio Isaías, capítulo 61 O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os tristes A ordenar acerca dos tristes de Sião Que se lhes dê glória em vez de cinza Olho de gozo em vez de tristeza Vestes de louvor em vez de espírito angustiado Afim de que se chamem árvores de justiça Plantações do Senhor para que ele seja glorificado E edificarão os lugares antigamente assolados E restaurarão os anteriormente destruídos E renovarão as cidades assoladas Destruídas de geração em geração E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos E estranhos serão os vossos lavradores E os vossos vinhadeiros Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministros de nosso Deus Comereis a riqueza dos gentios E na sua glória vos gloriareis Em lugar da vossa vergonha Tereis dupla honra E em lugar da afronta Exultareis na vossa parte Por isso na sua terra possuirão o dobro E terão perpétua alegria Porque eu, o Senhor Amo o juízo Odeio o que foi roubado Oferecido em holocausto Portanto firmarei em verdade a sua obra E farei uma aliança eterna com eles E a sua posteridade será conhecida entre os gentios E os seus descendentes No meio dos povos Todos quantos os virem os conhecerão Como descendência bendita do Senhor Regozijar-me-ei muito no Senhor A minha alma se alegrará no meu Deus Porque me vestiu de roupas de salvação Cobriu-me com o manto de justiça Como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal E como a noiva que se enfeita com as suas joias Porque como a terra produz os seus renovos E como o jardim faz brotar o que nele se semeia Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor Para todas as nações Isaías capítulo 40 Consolai Consolai o meu povo Diz o vosso Deus Falai benignamente a Jerusalém E bradaile que já a sua malícia é acabada Que a sua iniquidade está espiada E que já recebeu em dobro da mão do Senhor Por todos os seus pecados Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo Vereda a nosso Deus Todo vale será exaltado E todo monte e todo outeiro Será abatido E o que é torcido se endireitará E o que é áspero se aplainará E a glória do Senhor se manifestará E toda carne juntamente haverá Pois a boca do Senhor o disse Uma voz diz Clama E alguém disse Que hei de clamar Toda carne é erva E toda sua beleza como a flor do campo Seca-se a erva e cai a flor Soprando nela o Espírito do Senhor Na verdade o povo é erva Seca-se a erva e cai a flor Porém a palavra de nosso Deus Subsiste eternamente Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas Sobe a um monte alto Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas Levanta tua voz fortemente Levanta, não temas E dize às cidades de Judá Eis, aqui está o vosso Deus Eis que o Senhor Deus virá com poder E seu braço dominará por ele Eis que o seu galardão está com ele E o seu salário diante da sua face Como pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos E os levará no seu regaço As que amamentam guiará suavemente Quem mediu na concha da sua mão as águas E tomou a medida dos céus aos palmos E recolheu numa medida o pó da terra E pesou os montes com pesos E os alteiros em balanças Quem guiou o Espírito do Senhor E como seu conselheiro o ensinou Com quem tomou ele conselho Que lhe desse entendimento E lhe ensinasse o caminho do juízo E lhe ensinasse o conhecimento E lhe mostrasse o caminho do entendimento Eis que as nações são consideradas por ele Como a gota de um balde E como o pó miúdo das balanças Eis que ele levanta as ilhas Como a uma coisa pequeníssima Nem todo o Líbano basta para o fogo Nem os seus animais bastam para holocaustos Todas as nações são como nada perante ele Ele as considera menos do que nada E como uma coisa vã A quem, pois, fareis semelhante a Deus Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem E o ourives a cobre de ouro E forja para ela cadeias de prata O empobrecido que não pode oferecer tanto Escolhe madeira que não se apodrece O artífice sábio busca Para gravar uma imagem Que não se pode mover Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado Sobre o círculo da terra Cujos moradores são para ele Como gafanhotos É ele o que estende os céus Como cortina E os desenrola como tenda Para neles habitar O que reduz a nada os príncipes E torna em coisa vã Os juízes da terra E mal se tem plantado Mal se tem semeado E mal se tem enraizado na terra O seu tronco Já se secam Quando ele sopra sobre eles E um tufão os leva Como a pragana A quem, pois, me farei semelhante Para que eu lhe seja igual Diz o Santo Levantai ao alto os vossos olhos E vede quem criou estas coisas Foi aquele que faz sair o exército delas Segundo o seu número Ele as chama todas pelos seus nomes Por causa da grandeza das suas forças E por quanto é forte em poder Nenhuma delas faltará Por que dizes, ó Jacó E tu falas, ó Israel O meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu juízo passa despercebido ao meu Deus Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus O Senhor, o Criador dos fins da terra Nem se cansa, nem se fatiga É insondável o seu entendimento Dá força ao cansado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão e se fatigarão E os moços certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Salmo 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade E em cujo espírito não há engano Quando eu guardei silêncio Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim O meu humor se tornou em sequidão de estio Confessei-te o meu pecado E a minha maldade não encobri Dizia eu Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a maldade do meu pecado Por isso, todo aquele que é santo orará a ti A tempo de te poder achar Até no transbordar de muitas águas Estas não lhe chegarão Tu és o lugar em que me escondo Tu me preservas da angústia Tu me singes de alegres cantos de livramento Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com os meus olhos Não sejais como o cavalo Nem como a mula que não tem entendimento Cuja boca precisa de cabresto e freio Para que não se cheguem a ti O ímpio tem muitas dores Mas aquele que confia no Senhor A misericórdia o cercará Alegrai-vos no Senhor E regozijai-vos vós os justos E cantai alegremente Todos vós que sois retos de coração Salmo 80 Tu que és pastor de Israel Dá ouvidos Tu que guias a José como um rebanho Tu que te assentas entre os querubins Resplandece Perante Efraim, Benjamim e Manassés Desperta o teu poder E vem salvar-nos Faz-nos voltar, ó Deus E faz-e resplandecer o teu rosto E seremos salvos Ó Senhor Deus dos exércitos Até quando te indignarás Contra a oração do teu povo Tu os sustentas com pão de lágrimas E lhes dás a beber lágrimas Com abundância Tu nos pões em contendas Com os nossos vizinhos E os nossos inimigos Zombam de nós entre si Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos E faz-e resplandecer o teu rosto E seremos salvos Trouxeste uma vinha do Egito Lançaste fora os gentios E a plantaste Preparaste-lhe lugar E fizeste com que ela Deitasse raízes E encheu a terra Os montes foram cobertos Da sua sombra E os seus ramos Se fizeram como cedros de Deus Ela estendeu a sua ramagem Até o mar E os seus ramos Até o rio Por que quebraste então Os seus valados De modo que todos Os que passam por ela A vindimam O javali da selva A devasta E as feras do campo A devoram Ó Deus dos exércitos Volta-te Nós te rogamos Atende do céu Se vê E visita esta vide E a videira Que a tua destra plantou E o ramo Que fortificaste para ti Está queimada pelo fogo Está cortada Pereceu pela repreensão Da tua face Seja a tua mão Sobre o homem Da tua destra Sobre o filho do homem Que fortificaste para ti Assim Nós não te viraremos As costas Guarda-nos em vida E invocaremos O teu nome Faz-nos voltar Senhor Deus dos exércitos Faz-nos voltar Faz-nos resplandecer O teu rosto E seremos salvos Efésios capítulo 5 Se depois Imitadores de Deus Como filhos amados E andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Em oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Mas a fornicação E de Deus Ninguém vos engane com palavras vãs Porque por estas coisas vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Portanto Não sejais seus companheiros Porque noutro tempo Ereis trevas Mas agora Sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto do Espírito Está em toda bondade E justiça e verdade Aprovando o que é agradável ao Senhor E não comuniqueis Com as obras Infrutuosas das trevas Mas antes Condenai-as Porque o que eles fazem Em oculto Até dizê-lo É torpe Mas todas estas coisas Se manifestam Sendo condenadas Sendo condenadas pela luz Porque a luz Tudo manifesta Por isso diz Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto Vede prudentemente como andais Não como nécios Mas como sábios Remindo o tempo Por quantos dias são maus Por isso Não sejais insensatos Mas entendei Qual seja a vontade do Senhor E não vos embriagueis Com vinho Em que há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós Em salmos E hinos E cânticos espirituais Cantando e salmodeando Ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças Por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos Uns aos outros No temor de Deus Vós mulheres Sujeitai-vos A vossos maridos Como ao Senhor Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo De sorte que De sorte que Assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em tudo Sujeitas a seus maridos Vós maridos Amai vossas mulheres Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Para a santificar Purificando-a com a lavagem Da água pela palavra Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Assim devem os maridos Amar as suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos Quem ama a sua mulher Ama-se a si mesmo Porque nunca ninguém Odiou a sua própria carne Antes a alimenta e sustenta Como também o Senhor A igreja Porque somos membros Do seu corpo Da sua carne E dos seus ossos Por isso Deixará o homem Seu pai e sua mãe E se unirá A sua mulher E serão dois Numa carne Grande é este mistério Digo porém A respeito de Cristo E da igreja Assim também vós Cada um em particular Ame a sua própria mulher Como a si mesmo E a mulher Reverencie o marido Lucas capítulo 12 Ajuntando-se entretanto Muitos milhares de pessoas De sorte que se atropelavam Uns aos outros Começou a dizer A seus discípulos Acautelaivos primeiramente Do fermento dos fariseus Que é a hipocrisia Mas nada Há encoberto Que não haja De ser descoberto Nem oculto Que não haja De ser sabido Porquanto Tudo que em trevas Dissestes A luz Será ouvido E o que falastes Ao ouvido No gabinete Sobre os telhados Será pregoado E digo-vos Amigos meus Não temais Os que matam O corpo E depois Não tem mais Que fazer Mas eu vos mostrarei A quem deveis temer Temei aquele Que depois de matar Tem poder Para lançar No inferno Sim vos digo A esse temei Não se vendem Cinco passarinhos Por dois asses E nenhum deles Está esquecido Diante de Deus E até Os cabelos Da vossa cabeça Estão todos Contados Não temais Pois Mais valeis Vós Do que muitos Passarinhos E digo-vos Que todo aquele Que me confessar Diante dos homens Também o filho do homem O confessará Diante dos anjos De Deus Mas quem me negar Diante dos homens Será negado Diante dos anjos De Deus E a todo aquele Que disser uma palavra Contra o filho do homem Ser-lhe-á perdoada Mas ao que blasfemar Contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado E quando vos conduzirem A sinagogas Aos magistrados E autoridades Não estejais ansiosos De como Ou do que Havês de responder Nem do que Havês de dizer Porque na mesma hora Vos ensinará O Espírito Santo O que deveis falar E disse-lhe um Da multidão Mestre Diz-lhe a meu irmão Que reparta comigo A herança Mas ele lhe disse Homem Quem me pôs a mim Por juiz Ou repartidor Entre vós E disse-lhes Acautelai-vos E guardai-vos Da avareza Porque a vida De qualquer Não consiste Na abundância Do que possui E propôs-lhe Uma parábola Dizendo A herdade De um homem rico Tinha produzido Com abundância E ele Arrasoava consigo mesmo Dizendo Que farei Não tenho onde Recolher os meus frutos E disse Farei isto Derrubarei Os meus celeiros E edificarei Outros maiores E ali Recolherei Todas as minhas Novidades E os meus bens E direi A minha alma Alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E folga Mas Deus Lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma E o que tens Preparado Para quem será Assim É aquele Que para si Ajunta tesouros E não é rico Para com Deus E disse Aos seus discípulos Portanto Vos digo Não estejais Apreensivos Pela vossa vida Sobre o que Comereis Nem pelo corpo Sobre o que Vestireis Mais é a vida Do que o sustento E o corpo Mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam Nem cegam Nem tem despensa Nem celeiro E Deus Os alimenta Quanto mais Valeis vós Do que as aves E qual de vós Sendo ansioso Pode acrescentar Um côvado A sua estatura Pois se nem Ainda podeis As coisas mínimas Por que estáis Ansiosos Pelas outras Considerai Os lírios Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos Que nem ainda Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como um deles E se Deus Assim veste A erva Que hoje Está no campo E amanhã É lançada No forno Quanto mais A vós Homens de pequena Fé Não pergunteis Pois Que há vez De comer Ou que há vez De beber E não andeis Inquietos Porque as nações Do mundo Buscam todas Essas coisas Mas vosso Pai Sabe Que precisais Delas Buscai antes O reino De Deus E todas Estas coisas Vos serão Acrescentadas Não temais Ó pequeno Rebanho Porque o vosso Pai Agradou Dar-vos O reino Vendei O que tendes E dai esmolas Fazei para vós Bolsas Que não se envelheçam Tesouros Nos céus Que nunca Cabe Aonde não Chega ladrão E a traça Não rói Porque Onde estiver O vosso Tesouro Ali estará Também O vosso Coração Estejam Singidos Os vossos Lombos E acesas As vossas Candeias E sede Vós semelhantes Aos homens Que esperam Seu Senhor Quando houver De voltar Das bodas Para que Quando viere Bater Logo Possam Abrir-lhe Bem-aventurados Aqueles servos Os quais Quando o Senhor Vier Achar Vigiando Em verdade Vos digo Que se Singirá E os fará Sentar A mesa E chegando-se Os servirá E se vier Na segunda Vigília E se vier Na terceira Vigília E os achar Assim Bem-aventurados São Os tais Servos Sabei Porém Isto Que se o Pai de família Soubesse a que hora Havia de vir O ladrão Vigiaria E não deixaria Minar A sua Casa Portanto Estái Vós Também Preparados Porque Virá O filho Do homem A hora Que não Imaginais E disse De Pedro Senhor Dizes Essa parábola A nós Ou também A todos E disse O Senhor Qual é Pois O mordomo Fiel E prudente A quem O Senhor Pôs sobre Os seus Servos Para lhes Dar a tempo A ração Bem-aventurado Aquele Servo A quem O seu Senhor Quando vier Achar Fazendo Assim Em verdade Vos digo Que sobre Todos os Seus Bens O porá Mas Se aquele Servo Disser em Seu coração O meu Senhor Tarda Em vir E começar A espancar Os criados E criadas E a comer E a beber E a embriagar-se Virá o Senhor Daquele Servo No dia Em que O não Espera E numa Hora Que ele Não Sabe E separa Luar E lhe dará Sua parte Com os Infiéis E o Servo Que soube A vontade Do seu Senhor E não Se aprontou Nem fez Conforme A sua Vontade Será Castigado Com muitos Açoites Mas O que A não Soube E fez Coisas Dignas De Açoites Com Poucos Açoites Será Castigado E a Qualquer Que Muito For Dado Muito Se lhe Pedirá E ao Que Muito Se lhe Confiou Muito Mais Se lhe Pedirá Vim Lançar Fogo Na Terra E Que Que Mais Quero Se Já Está Aceso Importa Porém Que Seja Batizado Com Um Certo Batismo E Como Me Angustio Até Que Venha Cumprir-se Cuidais Vós Que Vim Trazer Paz A Terra Não Vos Digo Mas Antes Dissensão Porque Daqui Em Diante Estarão Cinco Divididos Numa Casa Três Contra Dois E Dois Contra Três O Pai Estará Dividido Contra O Filho E O Filho Contra O Pai A Mãe Contra Filha A Filha Contra Mãe A Sogra Contra Sua Nora E A Nora Contra Sua Sogra E Dizia Também A Multidão Quando Vedes A Nuvem Que Vem Do O O O O O O O O O Logo Dizeis Lá Vem Chuva E Assim Sucede E Quando Assopra O Sul Dizeis Haverá Calma E Assim Sucede Hipócritas Sabeis Sabeis Dicernir A Face Da Terra E Do Céu Como Não Sabeis Então Dicernir Este Tempo E Por Que Não Julgais Também Por Vós Mesmos O Que É Justo Quando Pois Fores Com Teu Adversário Ao Magistrado Procura Livrar-te Dele No Caminho Para Que Não Suceda Que Te Conduz Ao Juiz E O Juiz Te Entregue Ao O O O Oficial Te Lance Na Prisão Digo Te Que Não Sairás Dali Enquanto Não Pagares O Último Centavo O M Amém.